O Comando-Geral do 30º Batalhão da PM em Teresópolis agora está nas mãos do Tenente-Coronel Alessandro Rádio dos Santos. O oficial substitui o Coronel Robson Marcelo Vaz, que estava na função desde janeiro deste ano. A cerimônia de troca de comando aconteceu na tarde da última segunda, dia 5, na sede do Batalhão em Pimenteiras. A solenidade militar foi prestigiada por autoridades civis e militares, como o Prefeito Mário Tricano, o Juiz Diretor do Fórum de Teresópolis, Márcio Olmo, Comandante do Corpo de Bombeiros, Tenente-Coronel Demelo, Comandante do Tiro de Guerra, Subtenente Luciano Costa, Comandantes de Batalhões da PM na região, Secretários Municipais e Representantes de Organizações e Entidades. A troca de comando foi presidida pelo Comandante da área, Coronel André Araújo Vidal. Após os atos previstos pelo cerimonial, houve o rito da passagem de comando e os devidos discursos. Coronel Robson, que se despedia das funções, interrompeu a leitura de sua ordem por conta da emoção, situação que gerou comentários elogiosos do Comandante da área. Despeço-me agora com a sensação do dever cumprido. Desejo sucesso nessa nova etapa de sua carreira e tenha certeza que está assumindo uma casa de família repleta de excelentes profissionais. finalizando, desejo um Natal de muita paz, união, reflexão e um ano de 2017 repleto de paz, saúde e realizações. Que Deus abençoe a todos a minha continência para os heróis do 30º BPM. Muito obrigado. Eu sou até suspeito de falar do Coronel Robson. Eu conheço aproximadamente 27 anos, uma pessoa com uma carreira exemplar, uma pessoa digna. Falando a Diário TV, Coronel Robson garante que se despede da cidade com a certeza do dever cumprido, situação que se comprova pelos números alcançados pela corporação. Saio com a sensação do dever cumprido, da missão cumprida. Graças a um empenho efetivo do 30º BPM, uma tropa diferenciada, muito comprometida com a segurança da população. Graças ao apoio de toda a população de Teresópolis, a formação de parcerias que tivemos, o apoio da própria imprensa, uma imprensa que trabalha, tem um extremo profissionalismo, com uma forma de saber levar a notícia, se tornou também uma grande aliada e parceira da Polícia Militar aqui em Teresópolis. É uma satisfação. A amizade continua com todos, com os quais eu constituí amizade. Hoje foi uma satisfação rever amigos como Major Aderbal, Tenente da Luz, Tenente de Carvalho, que eram praças na época, da Luz na P2, Major Aderbal no Proerde. Hoje são majores e ombrearam comigo. Construí novas amizades no 30º BPM, não apenas no batalhão, mas na própria população, na sociedade. É uma cidade muito acolhedora. Temos que continuar com essa proatividade, com esse empenho, para que continuemos tendo índices realmente baixos de criminalidade aqui na região. Ali na sua ordem do dia, na leitura ali, deu pra notar que em determinado momento você se emocionou, quer dizer, você é uma amostra de que debaixo dessa farda bate um coração, uma pessoa que aprendeu a gostar da cidade e do batalhão, né, comandante? Claro, sou um ser humano inicialmente, segundo lugar, eu amo a minha profissão, amo a cidade, o 30º Batalhão. Quando eu fui designado para comandar esta unidade, eu tive a possibilidade de comandar outras unidades na cidade do Rio de Janeiro, mas na época pude optar em vir para cá, pelo carinho que eu já tinha, que aumentou muito, muito, eu como comandante, eu pude ter uma... a trabalhar de forma mais intensa do que antes, um ano de muita dificuldade que nós atravessamos, e mesmo assim superamos os obstáculos, dificuldades, conseguimos ter um aumento na parte operacional com resultados significativos e, além disso, reduzir de forma bastante satisfatória o número de homicídios dolosos na cidade, em decorrência da disputa pelo tráfico de drogas. Hoje podemos dizer que no segundo semestre ocorreram apenas homicídios dolosos em decorrência de uma ativação passional. Paralhão, parabéns para o senhor, boa sorte aí na sua próxima empreitada, e a Diário TV, o Jornal Diário, continua sempre à disposição da Polícia Militar. Eu que agradeço ao Diário de Teresópolis, por todo o apoio que vocês sempre deram ao 30º BPM, pude comprovar isso pessoalmente, e saibam que onde eu estiver, o carinho, o respeito pela cidade, pela imprensa de Teresópolis, pela sua unidade maravilhosa, por todos que ombrearam junto comigo e o 30º BPM, o carinho, o respeito continuará e a saudade aumentará, com certeza. O novo comandante da PM falou da responsabilidade que tem de agora em diante, especialmente para manter os baixos índices de criminalidade na área do quartel. Com certeza, a responsabilidade é muito grande, o contato com o Coronel Vidal já é de um bom tempo, que eu fui subcomandante do Coronel Vidal, e é muito grande para a manutenção da tranquilidade que se encontra aqui na região serrana. Então, não podemos deixar que a criminalidade avance, então é de grande responsabilidade, até porque são quatro municípios, e temos que zelar pelos quatro municípios. Você já esteve alguma vez aqui pela área, está tomando conhecimento do quartel agora, que você já esteve subcomandante em Petrópolis, mas você já conhecia aqui a cidade, como é a sua relação com Teresópolis? Eu já vim a Teresópolis, sempre vim a passeio, sempre vim a turismo, é um lugar agradabilíssimo, aqui a população é extremamente hospitaleira, sempre fui muito bem recebido em Teresópolis, em Sumidouro, em São José do Rio Preto, sempre fui muito bem recebido, costumo passear pela região serrana, porque não só pela tranquilidade, como também pela vista, que é tão muito bonita aqui, e a população que é muito hospitaleira. Parabéns, seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado.